E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, com o Mega City do Gombo Fetal Pumpkin, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje eu vou fazer pra vocês mais um vídeo da série de como usar o Pokémon, dos Pokémons novos que foram introduzidos ou trazidos de volta na DLC de Crown Tundra pra Sword and Shield. E hoje nós vamos fazer uma forma do nosso querido pássaro da primeira geração, que é a forma de galar dos ápidos, que virou esse... Eu acho muito engraçado, quando você olha ele no jogo, ele parece muito aquele valentão. Não é bem valentão, mas aquele cara que tá bravo com tudo, mas é muito baixinho, sabe? Mas ele tá bravo com aquela cara de bravo o tempo todo. É exatamente isso que parece os ápidos pra mim. Mas... Enfim, temos aqui os ápidos, acho que os ápidos podem ser um pouco bem interessantes. Ele tem uma combinação de estábios muito interessante, que é muito difícil de ser resistida. Ironicamente, um dos principais pokémons que existem nisso, que vai ser um dos principais pokémons pra esses ápidos, é os ápidos. Os ápidos de canto, vai ser a pedra nos sapatos dos ápidos de galar. Além disso, tá pouco também o Pokémon que dá problema pra essa coverage, mas tirando isso você consegue spamar com certa facilidade. Enfim, temos então os ápidos de galar. O que que tem de bom pra ele? Ele tem um ataque muito bom em base 125, ele tem uma velocidade bem ok, em base 100. Como eu falei, tem uma combinação de títulos muito interessante. Mas acho que o grande ponto dos ápidos que faz ele ser um pokémon tão interessante, principalmente se você fala de VDC, é a sua habilidade Defiant. Um pokémon físico geralmente não gosta muito de pokémons com Intimidate. Porque o Intimidate tá em todo quanto é lugar em VDC, você tem Cineror, você tem Glandrus, e eles gostam de spamar pra ter um controle de dano e diminuir o ataque dos adversários. Porém, quando você tem a habilidade Defiant, se você toma Intimidate, em vez de você ficar com menos 1 de ataque, você fica com mais 1. Então esse ataque aqui de 125 vai ser potencializado, aliás, tá no nível 50, né? Tá no nível 100, vamos ver, tá no nível 50. Vai ser potencializado de 177 pra quase 270 de ataque, que é um ataque altíssimo, combinado com golpes de base power alto, como Brave Bird e Close Combat, ele vai dar muito dano, se você tiver a mais 1. E aí ele é um pokémon muito interessante pra dar o dano a Max, porque ele tem Max Airstream e ele tem Max Knuckle. A combinação desses dois vai fazer com que ele ganhe velocidade e ganhe ataque. Isso faz com que ele tenha ainda mais poder ofensivo, consiga ter um poder de bola de neve muito grande, combinado com o dano de Life Orb, ele vai conseguir dar danos muito interessantes. Esse set aqui, obrigado até ao Pissuinha por me lembrar, também pode ser um set de Assault Vest, se você preferir. Aqui eu coloco um set de Protect, porque Protect é um golpe muito bom, você consegue ganhar momentos, muitas vezes jogando VGC com isso, mas um set de Assault Vest bem interessante também. Por quê? Se você colocar um set de Assault Vest aqui, e botar aqui Steel Wing, você consegue fazer com que o Zapdo seja até um certo tanque em VGC. Porque assim, veja só, ele tem HP e defesas bem interessantes, em base 90. Agora, você aumenta essa Defesa Especial com a Assault Vest, você até vai, provavelmente, tirar um pouquinho aqui de algum dos stats, pra aumentar o seu bulk, dependendo do que você quer checar no seu time, o que você possa ter problema. E aí você vai ter um bulk mais interessante, especial graças à Defesa Especial, e aí, além de você aumentar a sua velocidade, além de aumentar o seu ataque, além de você ser um check pra dar na max de adversários, porque eles não podem simplesmente dropar os seus stats por causa do Defiant, além de ser um check pra intimidar os adversários, você vai se tornar um tanque, porque você começa a spamar a max de Quake, e começa a spamar a max de Spike, e você e o seu parceiro começam a ganhar os boosts de defesa, e vocês começam a ficar muito fortes. Você consegue dar um max de Airstream, um max de Quake, um max de Spike, e aí fica muito difícil de matar você, você vai ficar rápido, você vai ficar ganhando boosts com o Defiant. Então, o set de Assault Vest também é um set que vai gostar muito de dar a Dynamax. Então, acho que assim, Life Orb e Assault Vest são dois sets bem interessantes pra você usar com o Dynamax em VGC. Outro golpe aqui que vai ser um pokémon que vai tentar não ser tão obrigado a usar a Dynamax, como é o caso dos sets que eu falei anteriormente, é tentar ser um set um pouquinho mais suporte. Ele tem essa Seru Turn, que é um golpe muito legal, que vai te ganhar momentos, se for o caso. Se você ver que tem uma Fini do outro lado, que tem um Co com uns rápidos de canto, você vai dar o turn, traz algum pokémon melhor. Você tem o Thunderous Kick, então, assim, você tem uma velocidade bem a queima, uma velocidade boa, então você dá um Thunderous Kick, diminui a defesa, aí já bota um pokémon físico, bota um Metagross, por exemplo, pra dar um Max Steel Spike naquele pokémon. Se você não quiser diminuir a defesa do adversário, se você preferir aumentar o ataque e a defesa do seu parceiro, você pode dar um Coaching nele, Coaching que aumenta o ataque e a defesa dos aliados em um estágio, então aí você pode aumentar a defesa, como eu falei, de um Metagross. O Metagross, eu acho que é um dos melhores parceiros pros ápidos, justamente por lidar com os pokémons fada, e até mesmo com os pokémons voadores, ele tem uma coverage interessante, bate em Floggekis, bate nos Tapos, bate em Landorus com o Max Steel Storm, embora você não se preocupe muito com o Landorus, mas enfim, bate em Tornados, todos os pokémons poderiam dar problema pros ápidos, por causa do tipo dele ser fraco pra esse pokémon, mas aí você tem esses parceiros aí, tem Kartano, pode ser um parceiro interessante, embora seja mais rápido que os ápidos, então aí o Coaching não tem o melhor dos usos, mas enfim, pode ser um pouco interessante, Celestila, Hitren, Stakataka, tem Excadrill, não sei como bom Excadrill vai ser nesse Metagame, mas pode ser uma possibilidade, enfim, tem alguns pokémons que vão combinar bem com ele, e Brave Bird combinando a COVID excelente que ele tem com o Thunderous Kick, funcionando muito bem, o item varia bastante, você pode botar um Kobaberry, um Roselle Berry, algo nesse sentido, até o Focus Satch eu vejo alguma viabilidade, uma Super Berry, vejo viabilidade também, que pode ser interessante. Ah, também algo que pode ser interessante, assim, vai ser meme, mas pode até funcionar, seria o set com Adrenaline Orb, que vai aumentar a velocidade em um estágio se você for afetado por Intimidate, então aí você basicamente dá um Dragon Dance e se toma um Intimidate. Então, pode ser bem interessante, mas acaba sendo meio meme, porque é bem... É bem situacional isso, eu preferi algo um pouco mais consistente. Mas enfim, esse aqui então é o set dos Apodos de Galar para VGC, como eu falei, um set um pouquinho mais forte, mas que também vai querer dar bastante dano. E é isso, acho que esses seriam os principais sets para VGC. Agora, se você quer usar sets de Smogon com esse Pokémon, acho que ele tem até um pouquinho mais de variedade, porque ele tem um moveset bem interessante, tanto de golpes de setup, quanto de golpes ofensivos, então ele tem algumas opções. A primeira seria um set de Choice, tanto Choice Scarf quanto Choice Band, eu acho que eu gosto mais dele como Choice Scarf, para ser um controle de velocidade, tem uma velocidade boa para ser Scarf, então acho que ele vai funcionar muito bem assim. E aí você tem o turn para ganhar momentum, você vai espalmar seus stabs, Brave Bird e Close Combat, e aí o Stomp Intentrum, como eu falei, vai acertar o Tapu Koko principalmente, mas a Cover pode mudar para um Froachop, caso você queira bater em Pokémons. É que na verdade, não sei se Froachop é muito relevante, porque se não me engano, tudo que ele bate, Brave Bird ou Close Combat não vai bater tão forte quanto. Mas enfim, pode ser uma opção, se algum Pokémon fantasma que resiste. Mas uma opção contra o Slash, não, mas aí o Stomp Intentrum bate também. Acho que o Stomp Intentrum seria o melhor covered mesmo que ele teria. Não vejo mais muito que você correria no lugar, infelizmente não tem Triple Axe ou nem nenhum golpe elétrico, senão eu colocaria aqui nesse lugar, mas acho que o Stomp Intentrum seria o melhor mesmo. Se você não quiser diminuir suas defesas, você pode colocar alguma coisa aqui como Duel Wing Beat ou Thunderous Kick, porque você não vai precisar, em determinadas situações, você não vai precisar dos efeitos colaterais de Brave Bird ou Close Combat. Mas enfim, 7 máximo de velocidade aqui, não tem muito o que pensar, acho que você vai te dar a bater o mais rápido possível, o mais forte possível, não vejo muito porque você usaria a Bulky. Aqui em vídeo de si você pode mudar o Bulky, você pode até esquecer até de falar, pode diminuir um pouquinho o ataque, aumentar o HP, vai colocando de acordo com o que o seu time sofre, ver quais são os cálculos que você precisa aguentar ou não, e aí mudar um pouco. O de Danamex eu acho que você pode até colocar um pouquinho mais de Bulky, principalmente se for a Solte e Vesp, mas no geral eu acho que você vai investir muito em velocidade, muito em ataque, talvez um pouquinho só para sobreviver coisas específicas. Aqui em Zomogon não, acho que vai ser isso aqui mesmo, 2.5-2, 2.5-2. Aqui em um set de Substitute Bulky, também é um set que você pode colocar mais Bulky se você quiser, ele vai se aproveitar do fato que ele tem Bulky, tem um golpe de setup, e vai tentar dar um setup e brincar Bulky, para aumentar o seu ataque, aumentar a sua defesa, tem Leftovers para ter essa recuperação passiva, e aí você vai batendo com Thunderous Kick, Brave Bird, esse set vai sofrer um pouco com o Toxapex, ele não consegue muito passar para o Toxapex, mas se você conseguir dar dano no adversário, eu acho que vai ser bem útil para você. Ele força bastante trocas, por ele ter uma combinação de Stabs bem difícil de lidar, ele força bastante troca, e aí isso te garante vários substitutos, vários Bulky, ele consegue setar em Pokémons como um Ferrothorn, por exemplo, e... é, eu acho que ele pode ser um set bem interessante, mas eu acho que ele não é tão bom quanto o set de Choice, acho que o set de Choice é o melhor set para ele. E por último aqui temos um set de Agility e Bull Cup, eu coloquei Dual Dance, mas você pode usar só um dos setups, no caso, usar só o Agility, por exemplo, aproveitar que ele tem uma velocidade boa, usa Agility, passa por tudo, e aí você espama os outros dois golpes, geralmente, como eu falei, os Stabs são bons o suficiente, eu coloquei Bull Cup, porque assim, eu não acho que Stomping Temptor seja aquela coverage maravilhosa que vai acertar tudo, eu acho que é disso que você precisa. Se você tivesse um Golpe Elétrico, ok, eu falei, eu falei pra você colocar um Golpe Elétrico pra acertar Fimi, se eu tivesse um Golpe de Gelo, eu falei pra você botar um Golpe de Gelo, pra acertar coisas como Zapdos, e até mesmo o Landros, garantia aqui no Landros. Mas como não tem, eu acho que um set de Double Dance é interessante, porque como eu falei, ele força trocas, ele tem um Bulk decente pra sobreviver a um golpe, e aí, por exemplo, você pode dar um Bulk Up, e no turn seguinte você dá um Agility, e aí você já tem mais dois de velocidade, mais um de ataque, mais um de... mais um de ataque, mais um de defesa, e aí você expama seus Stabs. E aí você vai ter o Sharp Beak pra aumentar o dano, mas você pode mudar pra qualquer outro Golpe, um Leftovers pode ser interessante também, um Heavy Duty Boots, são opções interessantes aqui pros Zapdos. mas então acho que basicamente isso, ele é um Pokémon meio que auto-suficiente, ele consegue fazer muita coisa sozinho, ofensivamente, mas é bom que você tenha coisas pra lidar com fada, como eu falei, Pokémon que lide com o Tapu Fini, acho que até, por exemplo, o Red Leck pode ser um problema interessante pra lidar com Zapdos, porque você consegue lidar com o Tapu Fini, ao mesmo tempo que você faz com que o Tapu Koko não queira entrar em campo em cima de você, porque se o Tapu Koko entrar, ele vai tomar muito dano de um Thundercade ou Thunderbolt, e, assim, não tem muitos Pokémons que lidam com o Red Leck que os Zapdos não conseguiriam lidar, porque, por exemplo, você tem o Red Leck e o Zapdos em campo ao mesmo tempo, seu adversário não vai entrar com o Landrus, seu adversário não vai entrar com o Landrus, você tem o Defiant, ele não vai entrar com o Among Us, por exemplo, que vai ser destruído pelos Zapdos. Então, acho que uma combinação dos dois pode ser bem interessante, sim. Hillaboom, outro Pokémon que pode ser bem interessante, que você pode até usar aqui um site de Grassy Seed, se você quiser, se você for usar o Hillaboom, aqui também poderia ser Grassy Seed, na verdade, e aí consegue lidar com o Fini, consegue lidar com o Koko, não lida muito com os Zapdos, mas é um Pokémon que pode ser interessante, sim, para te ajudar a contra esses Pokémon, e, é, acho que é basicamente isso, Pokémon Steel e Pokémon Elétricos, são dois Pokémon que eu acho, dois tipos de Pokémon que vão ajudar muito os Zapdos, tanto em VGC, quanto em Singles, eu acho que ele vai ser um Pokémon bem interessante, eu imagino que ele vai ficar em UU, sim, creio que não tem muita coisa em UU que lide com ele, à exceção de Toxapex. Toxapex vai ser a Pedra no Zapado dele, e Zapdos também, como eu já falei. De resto, você vai clicar botões com ele, não precisa de muito suporte, talvez colocar algum Pokémon para colocar Rocks em campo, no caso de Singles, obviamente, possa ser bem interessante nesse sentido. Mas, acho que é basicamente isso, com relação ao Galerians Zapdos. se você gostar desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, esquece nos comentários que você achou, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e também não esquece de dar uma olhada aqui nesses dois vídeos, que eu acho que você vai gostar bastante. Além disso, não esquece de curtir esse vídeo, e também escrever nos comentários o que você achou. É isso. Até mais, pessoal!